Você já passou por isso da mídia que fica invadindo sua privacidade, fica especulando sobre a sua vida? Já passamos, né? E vamos ver como é que funciona o trabalho desses jornalistas no quadro INFAMA! Boa noite, Isis. Tudo bem? Ai, minha mãe... O dedo está sujo? Não, mas eu também não enxergo daqui. Quais são as suas prioridades na vida? Meu filho, a minha mãe, meu pai e meu marido. Extra, extra, Isis Valverde não menciona Globo e há rumores de que vai pra Record. Isis Valverde não cita fome no mundo como prioridade. Isis Valverde não cita empatia por filho de Tata Werneck no programa. E Tata Werneck erra o sexo do próprio filho porque é filha e ela esqueceu. É filho, né? Filha. Qual diretor você mais gostou de trabalhar? Ah, eu gostei de todos. Cada um tem um... Isis Valverde não cita Jorginho Fernando e cria climão nos bastidores da Globo. Isis Valverde diz... Não suporto trabalhar com diretores, mas não posso citar o nome deles. Isis Valverde não cita o nome de Ricardo Osto e... Uma ótica que está se demitida. Tata Werneck passa mal em seu programa. Marco Gonçalves incita a Werneck a passar mal em seu programa e ela acaba passando mal em seu programa. Apesar de não estar passando mal antes. Esquece o sexo do seu próprio filho. É filha. É filha, é filha, é filha. Você pretende ter mais filhos? Olha, hoje não, porque realmente eu trabalho muito... Isis Valverde afirma, meu filho é mimado, não quer mais ninguém. Você namoraria um homem mais novo? Lógico. Isis Valverde tem caso com o marido de Ivete Sangalo, Fátima Bernardes, Débora Seco e Tata Werneck em meio ao programa. Agora, Isis, vamos falar sobre a coisa que mais me interessa hoje em dia, que é dinheiro e traição sem ninguém descobrir. Não, sacanagem, é maternidade. O que você passou, por exemplo, quando você estava grávida? Eu não passei mal assim, mas eu sentia muita dor, eu tinha muitas dores, assim, bizarras. E chegou uma hora que eu só falava, eu quero que nasça logo, sabe? Eu quero que nasça pra eu ver ele, mas eu não quero mais passar por isso. As pessoas ficam com raiva. Te julgam, entendeu? Eu acho que isso é errado. Cada mulher é singular e cada gravidez é singular. Então tem que ser respeitado. Ih, fudeu. Eu ainda não estou na fase de... Assim, eu sei que tem essa coisa mágica e eu amo muito a minha filha, isso não desrespeita o amor que eu sinto por ela. Filho. Quando a sua filha nascer, eu falei que eu vi isso lá, eu vou ficar até emocionada. Quando a sua filha nascer, você vai ver uma transformação assim. Você vai se sentir a mulher mais poderosa do mundo. Capaz de tudo. É lindo, é foda. Você tem uma força interna que você enfrenta o mundo por aquele serzinho tão pequeno. É lindo. Obrigada. E eu vou te falar, pra mim... Eu deixei claro que foi muito difícil gravar essa temporada, mas eu queria tanto ter esse registro, sabe? Tipo assim, tive que cancelar vários programas, estava passando muito mal. Mas poder estar aqui e, tipo, hoje foi a primeira vez que eu entrei com a barriga de fora e de fio dental, só que vocês não viram. Mas quando eu entrei aqui, assim, grávida, eu falei, caraca, estou grávida. Não sei se eu vou engravidar de novo na vida e poder fazer o máximo que eu posso, que eu sei que está longe de ser o meu melhor, mas o máximo que eu posso, gerando uma bebezinha, que às vezes eu pergunto uma coisa e estou falando uma merda e ela está mexendo. E eu estou num misto de preciso manter meu emprego com, ai meu Deus, ela está mexendo. É uma experiência que não sei se eu vou passar de novo, mas é muito, muito lindo, porque somos muitas e agora somos mais. Minha mãe, uma vez, ela me deixou cair de noite e ela falou, caramba, ela caiu e voltou a dormir. Sério. E eu fiquei deitada, ela não acordou. Ela, ai, me arrependo tanto, né, Albertinho? Ele nem via, uma coisa assim, maravilhosa. E em nenhum momento, então, você fala, passou, né? Já entendi que não. Nunca? Não. 2070, nada? Não. Tá.